Regressiva de início, 5, 4, 3, 2, 1, valendo bateria, boa sorte, boas ondas, final profissional, no mar, camiseta vermelha, Diego Gomes, camiseta amarela, Roberto Bruno. Prioridade 1, vermelho, prioridade 2, amarelo, vermelho, onda. Primeira etapa do circuito cearense de Baribouje, na praia da Colônia Pé-100. Sério ao fundo. Amarelo, onda. Camiseta amarela, vem da onda. Faz ali a sua manobra. P1, camiseta vermelha, prioridade 1, camiseta vermelha. É ele que vem da onda. A galera vibra aqui com a manobra do camiseta vermelha, mais outra, finaliza ali. Vamos aguardar a onda do camiseta vermelha. Camiseta vermelha, sua quarta onda, 8,75, você volta a liderar. Volta para primeiro. Galete Bolsinho, camiseta amarela, Liege Laurentino, mais onda ali do camiseta amarela. Vem fazendo ali a sua onda. Camiseta amarela, sua quarta onda, você faz 8,75. Com isso você diminui, você diminui a vantagem. Você precisa agora de 5,75. Camiseta amarela, sua última onda, 9,25. Diminui a vantagem do camiseta vermelha sobre a camiseta amarela. Camiseta amarela, você agora precisa de 5,75. Sua última onda, 9,25. A última onda do camiseta vermelha, 8,75. P1, camiseta vermelha. Galera toda atenta ali na grande final. P1, camiseta amarela. Camiseta vermelha, sua última onda, 7,5. 7,5. Você amplia um pouco a sua vantagem referente ao camiseta amarela. Camiseta amarela, você precisa agora de uma onda 7. Tentar o título. É ele que vem da onda. Olho do lance. P1, camiseta vermelha. Bataria menos de 3 minutos. Prioridade 1, camiseta vermelha. Estaria agora faltando menos de 2 minutos. O título, por enquanto, está com camiseta vermelha. Ele tem a P1. E o camiseta amarela precisando de uma média 7. Para tirar o título do camiseta vermelha. Ficam os dois ali próximos. O mar dá aquela calmaria, aparentemente. Mas, qualquer hora a máquina funciona. Ela para regressiva 5, 4, 3, 2, 1. Valendo a onda do camiseta amarela. Na regressiva. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. A última onda na regressiva do camiseta amarela. Vamos lá, então. Chegando aqui, a última onda do camiseta amarela. Ele que precisava de um 7. E ele consegue 4,75. E o título fica com camiseta vermelha. Diego Gomes, o cara do 10. 10 unânime no dia de hoje. É isso aí, galera. Vamos aqui. Esse grande campeão. Vamos lá. Regressiva de início. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo bateria. Grande final da categoria. Feminino. No mar. Com a camiseta amarela é a Liege. Com a camiseta vermelha é a da LED. E o Bruno chegando aqui. Vice-campeão. Circuito começando agora. Está cansadaço. Ali na regressiva precisava de um 7. A prioridade era ali do camiseta vermelha. Aí você tentou ali uma estratégia. Inicialmente deu certo, mas a onda não abriu. Mas mesmo assim é isso. É questão de visão de dentro do mar. São as táticas de competição que vocês usam. Vocês profissionais. E as situações aparecem no dia a dia. Mas está de parabéns com o segundo lugar. Vice-campeão. E já pensando já para a segunda etapa. Mas vamos comemorar aqui primeiro. Vice-campeonato. Diego estava iluminado o evento todo. Na final acho que ele encontrou as melhores séries. Eu consegui achar uma direita ali perdida. E fiz minha melhor nota. Fiquei precisando da segunda nota. Mas é isso. Feliz. Acho que sensação de dever cumprido. Fiz o melhor que eu podia. Entreguei o meu máximo. A minha parte eu fiz. Faltou. Acho que apareceu uma onda. Mas é isso. Satisfeito. Agora focar na preparação para os próximos eventos. E é isso. Continuar no caminho que eu tracei. Agradecer aos meus patrocinadores. A Maresia. A Gênesis. A Invert Style. Que tem me dado todo o suporte. E parabenizar a FBC. Por mais um evento show de bola. E também o Diego Gomes pela vitória. É isso aí. E aqui o grande campeão. Recebendo os cumprimentos aí do Roberto Bruno. Como eu venho falando desde o início. Diego. Você vem muito concentrado. Você sempre entra muito focado na bateria. Como você entrou agora. Sobe se posicionar. Sobe usar as prioridades. A onda abriu ali para você. Você fez as suas colocações. Fez as trocas que deveriam ser feitas. Merecidamente. O título de campeão da primeira etapa de circuito cearense de Bariborje. Parabéns. Obrigado. Então quero primeiramente agradecer a Deus. Porque sem ele não ia estar acontecendo isso tudo. Então estou feliz por conquistar essa etapa. Venho treinando bastante. Com o Roberto Bruno aí. Que é uma grande referência. Quero agradecer também aquele cara que está bem ali. O Wagner Gomes. Que é o professor da escolinha. Que treina a gente todo final de semana. E quero agradecer aos meus apoiadores. A minha família. A galera da escolinha geração bodyboard. E quero mandar um beijo para a Carolson. Para a minha namorada. Está bem, Lía? E agradecer aos patrocinadores. Que é muito importante. E agora já focar para a segunda etapa do brasileiro. E a segunda etapa do cearense. Então é só deixar os treinos mais intensos agora. E com tudo para os próximos. Quero agradecer também a essa galera aqui. Que está na minha prante. Que são meus patrocinadores. A Genesis Bodyboard. A Swell Waves. A Escolinha Geração Bodyboard. A Garmin Training. Que é onde eu me preparo bem fisicamente. A minha nutricionista também. A Ana Carolina. E agradecer. Parabenizar a FBCE também. Pelo evento irado. E espero que dê tudo certo para os próximos. Até o final do ano. Valeu. Valeu campeão. Salva de palma aí para o grande campeão. Diego merece. Volta ao estúdio. Salva de palma aí para o grande campeão. 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 Obrigado.